Salve galerinha, tudo belezinha, tudo em cima, aqui é eu, Thiago Silva da Prêmios Investimentos para apresentar para vocês mais um projeto, mais uma nave, dessa vez essa Frontier do nosso amigo Osmar. O que foi feito nesse carro aqui galera? Esse carro foi o projeto dele, não era no tecido, era no couro cinza, cinza com grafite, foi trocado ele para todo grafite com centrais personalizados, modelo Shake, bordadinho padrão original também. Só confere como ficou essa joia, essa caminhonete topzera Frontier do nosso amigo Osmar. É nóis galera, tamo junto, confere como ficou a nave aí, valeu! E aí 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 Tchau, tchau. E aí, galera, curtiram essa nave, essa caminhonete topzera do nosso amigo Osmar? Galera, você que não é inscrito, já deixa o like, já se inscreve, ativa todas as notificações, que é vídeo toda sexta-feira. Você que tem uma caminhonete topzera assim, igual do nosso amigo Osmar, quer deixar fazer um projeto diferenciado assim, modelo shake, costura fina, topzera, então, manda aí pra nós, traz aqui pro Salão da Prêmia, aqui em Itaipa, com você tudo, mas deixa ela zero bala. Ou se não, se você quer mandar pro seu amigo, que tem uma frontier, manda pra ele, vai que ele queira fazer um projeto top diferenciado desse. Então é nóis, galera, tamo junto, não esquece de dar aquele like, comenta aí o que vocês acharam dessa nave. É nóis, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho